É demonstrar que algo vai roberto na União, que tem um falso de comunicação, que tem uma sorte de powerplay que tem de parte de web. Depois, agora, é o trato de trato. Agora, agora, é o parlamento, mas depois, agora, nós entendemos o aumento aqui. Como nós podemos interpretar o trato de trato de trato de pressa? Mais comunicação? Como? Não, esse é um processo que tem um lugar, que nós nos envolvimos, a troca de stakeholders, no momento em que o custo não está sucedendo, e de casos que não estão diferentes, e que é importante estarmos bem junto com a nossa sociedade, e buscar soluções para o nosso país. O que nós anunciamos no começo de juli, quando finalmente nós decidimos suspender, estava um diferente bracket, um diferente trato de 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 trato. Mas tem um ajuste, se eu vou comparar o bracket com o outro, mas de nós exercitarmos com os stakeholders, nós buscamos todas as maneiras para impactar os brackets de 0 para 3 e 3 para 6 o menos possível. Então, apesar de um ajuste, nós, junto com os stakeholders, os utilidades, o governo e o web Aruba, nós tratamos de minimalizar e ajustar. Isso é um objetivo que nós temos conjuntamente. Miguel, me perguntou uma trajetória, Jair, em um momento. Algo vai erupir, Jair? Váquim, que é um limiteiro de princípio e ajuste de tarifas. Rive-seis, se você quiser mais informações, nós posamos uma resposta.